Foi muito legal, foi muito legal. A receptividade, eu acho que foi uma troca constante e pode ter certeza que esse clube está marcado no meu coração. O que eu vi no dia que nós saímos aqui em direção ao Rio de Janeiro, o que o torcedor São Paulino fez, aquilo não tem preço. E pra gente é uma satisfação, um prazer poder ter vivenciado um momento como esse dentro de um clube tão gigante. Missão cumprida? Missão cumprida. Vamos lá, seleção. Olá pessoal, antes de eu dar a minha opinião sobre o Dorival Júnior, que é o novo treinador da seleção brasileira, eu quero deixar registrado aqui a falta de organização da CBF, uma incompetência absurda e o pior, a falta de respeito com os profissionais. Eu não acho que o Diniz deveria ter sido treinador da seleção brasileira, porque pra mim falta experiência pra ele. Mas o modo que ele foi demitido foi uma falta de respeito ao profissional. Em relação ao Dorival, ele é um ótimo treinador, se dá muito bem com os jogadores, trata muito bem os jogadores, tem uma relação boa com a imprensa, deveria ter sido já o escolhido quando o Tite saiu, porque ele era campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo. Agora é campeão também da Copa do Brasil pelo São Paulo. Só que tem um detalhe, se eu fosse o Dorival, eu colocaria um item ali que desse garantia que ele seria o treinador da seleção brasileira na Copa de 2026. Porque se não, ele pode ser mais uma vítima da incompetência da CBF. Aí Dorival Júnior, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Eu vou desejar, desejo pra você, toda a sorte do mundo, aí, na seleção brasileira. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, do mesmo jeito que esse Ignaldo fez com o Fernando Diniz, vai fazer com você. Do mesmo jeito que eles mentiram, de uma maneira que não é nada, não é nada, em relação a esse lote, que não é nada, com todos os jogadores da seleção brasileira, sem enganar a força. Então, eu vou torcer muito por você, mas dificilmente vai dar certo. Diz que nenhum treinador dá certo na CBF. Nenhum, nenhum. Pode esquecer. É o seu sonho? Legal. Parabéns. Mas, desculpa. Com essa CBF, com essas pessoas, esquece. Mas, eu vou torcer por você. Parabéns, aí, ao Dorival Júnior, pra ir pra seleção brasileira. A verdade, Júnior, eu não sei se você fez uma boa escolha. Eu não sei se alguém vai fazer uma boa escolha sendo dirigido por esse presidente da CBF. Só uma vergonha. Desculpa. Mas, é o seu sonho. Então, boa sorte pra você. Que você consiga os seus objetivos. Você é um cara direito, um cara maravilhoso, incrível. Eu espero muito que você dê certo. Porque o nosso futebol é uma vergonha. A vergonha da CBF, a vergonha das pessoas que dirigem. Então, boa sorte por ser Júnior. Fica com Deus, irmão. E eu vou torcer pra você pra caramba. Coisa que eu não fiz com os outros treinadores. Pra você, eu vou torcer. Pro Tite, pro Fernando Diniz, eu torci contra. Isso mostra que a seleção brasileira, dentro de campo e na organização, está muito próxima do fundo do poço. Agora, ele quer o Dorival Júnior. Mas, o Dorival deveria ter entrado antes do Ramon Menezes, se fosse pra escolher um treinador brasileiro. Ele tinha acabado de ser campeão da Libertadores da Copa do Brasil pelo Flamengo. Ele deveria assumir a seleção brasileira. Estaria até hoje aí. Caso o Ancelotti não aceitasse como não aceitou, teríamos um treinador de ponta já treinando a seleção brasileira. Mas, não fez isso. Escolheu o Ramon, demitiu. Escolheu o Diniz e demitiu. E agora é o Dorival. Qual segurança que o Dorival Júnior, ou qualquer outro treinador, vai ter em trabalhar na seleção brasileira? Qual a retaguarda que a CBF vai dar pra esse treinador? Gente, nós estamos caminhando mesmo pro fundo do poço. É inadmissível isso que está acontecendo no nosso futebol. É a vista e segue o caminho. Agora, sobre ele como técnico, eu acho que não é um técnico de um nível que você imagina pra seleção brasileira. Mas eu concordo com o Arnaldo também. Cada vez mais, as seleções perdem relevância, são menos atraentes pros grandes treinadores, e talvez isso, de certa forma, chegue aqui. Tanto o Diniz quanto ele, apesar dos títulos que ganharam, não são técnicos com todo esse estofo. O Tite tinha mais, né? O Tite era uma unidade. Ele tinha um trabalho mais longevo à frente do Corinthians, mais consistente, de títulos diversos, né? Brasileiro, Libertadores, Mundial. Montou um time, voltou, montou outro time no Corinthians, depois do tal ano sabático. Então, era uma outra situação. O Diniz, claramente, era, com todo respeito, um tampão. E o Dorival, cara, eu nem sei se é isso também. Talvez seja a mesma coisa. É só lembrar, gente, o Dorival há um ano e meio, mais ou menos, estava no Ceará. O Ceará está na Série B. Hoje é técnico da seleção. É, a saída que a gente não esperava, né? Mas eu acho que é um sonho do treinador. Eu também fui treinador e a gente tem que respeitar. Vai fazer muita falta, porque a gente fez planejamento em cima do treinador. Mas a gente quer já boa sorte a ele. Um cara, além de ser um grande treinador, é um cara excepcional como pessoa. Vai fazer falta, mas a vida do treinador é assim, cara. O cara tem escolhas, tem que tomar decisões. Ele tomou essa decisão. A gente tem que aceitar e torcer para ele. Porque além de ter um grande treinador, é um baita caráter. Ele foi campeão, ajudou muita gente. Então a gente só deseja boa sorte a ele. Sucesso para ele, né? Muito sucesso para ele, porque ele merece. Um cara, bom, foi meu jogador, foi meu auxiliar técnico. Um cara que eu conheço há muitos anos. Um cara sensacional. Então a gente deseja muita sorte a ele. Posse não, quer dizer, com aceite, né? Do Dorival Júnior, que eu acho que não tem tamanho para dirigir uma seleção brasileira. Mas aí você me pergunta, quem é que tem no futebol brasileiro? Vamos pegar os técnicos que estão à frente dos times brasileiros. É o Filipão? Já em final de carreira faz tempo? É o Renato Gaúcho? É o técnico? Na minha opinião, dessa vez, tinha que ser um técnico estrangeiro. Mas aí o pessoal na Argentina e em Portugal deve se falar o seguinte. Vem cá, vocês não têm outra ideia, não? Não tem mais inspiração? Toda hora vem aqui e tiram três, quatro, cinco caminhões de gente? Será que no Brasil não tem ninguém? A resposta é que eu acho que não. Eu acho que não. Então é um beco bem sem saída. Um beco sem saída. Agora, tem que ver que ele vai ser técnico da seleção para dirigir dois amistosos e depois a eliminatória só lá no final do ano. Tem tempo, vai ter um vidão, né? Tchau, tchau.